. . . . . . . Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Essa aqui é a minha, como é que fala, vai ser a minha herdeirinha. Quando o pai sair do canal, quem vai entrar fazendo o vídeo é você. Vai filmar bastante carro com o pai? Aí, vai filmar carro com o pai. Seja bem-vinda a mais um vídeo do canal, rapaziada. Estamos na Dudes, de novo, em Continho de Postinho. Quanto tempo o pai demorou para chegar aqui hoje? Duas horas. Duas horas, né, meu amor? Porque estava um trânsito lascado, meu Deus. Mas vamos aí. Chegamos, chegamos tarde. Mas, como sempre, e de lei. Postinho hoje está lotado, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Mostrar um pouquinho dos projetinhos para vocês. Né, meu anjo? Gosta de carro rebaixado? Acha bonito? Vai ter um quando ficar mais velha? Ah, quero ver, hein. Olha lá o corcinho. Os caras manobrando aqui, ó. Aqui é a área dos caras. Eles vão deixar o pau para o cu, para cá. Olha lá, cuidado, ó. Olha aí, ó. Está baseado aí, ó. Por causa que encosta aqui, ó. Diga, meu. O pitbull rebado ali, ó. Você viu? Bonito, cachorro. Olha lá. Vamos usar o bofão aqui. Fala, meu lindo. Está sumido, hein, mano? Estou ligado, tem hora que não tem jeito, não. Tamo junto, mano. É nóis. Aí, ó. Rapaziada da Dudy se representando. Olha aqui, ó. Assim, abaixão. Sai aí, louco, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Ó, adesivou um monstro fixa na city, filho. Fixa na city, filho. O maurão é zica, né? Olha aí, ó. Você está doido. Vou com um bom também aqui, ó. É igualzinho o seu. Você viu? Igualzinho o pai. O pessoal está lá dentro, lá. E esse... Que carro que é esse aqui? Fala, meu pai. Carro que é esse aqui, ó. Sabe qual que é? Vectra. Fala aí, meu pai, o nome do carro. Vectra. Vectra. É, isso aí, ó. Isso é um Chevrolet Vectra aí, ó. Que cor que é, pelo menos? A cor. A cor é meio azul com brilho. É azul com brilho. Olha aqui, ó. Tem uns brilhinhos também, né? Bonito, né? Bonito esse velho aqui, rapaziada. Olha aí, ó. Você está doido, filho? Olha aí, ó. Corsinha do Tripa também. Esse aqui, mano. Tem vídeo no canal, velho. Pensa num Corsinha top, mano. Esse é bonito. Vou mostrar aqui um rapaziada aqui na resenha. Olha aí, ele está doido. Vou tentar abrir a câmera aqui. Agora a gente tem qualidade. De repente, quando ele faz isso aqui, ó. Vou mostrar um pouco dos projetos pra vocês. É duzo, rapaziada. Toda quinta-feira. Juro por Deus que eu pensei que hoje não ia dar nada. Hoje o dia choveu. Hoje choveu o dia inteiro. Isso aqui é diferente, hein, mano. Se eu não me engano, isso aqui é do Caio, mano. Ei, Caio, hein. Fiquei sabendo que você passou um... Um monzão e pegou esse... Mano, tem pessoas que me falam que carro que é esse. Nem eu sei, mano. Bolzinho aqui, ó. Você está doido. Rapaziada da Dudes ali, ó. Olha a resenha, monstro ali, ó. Fala, Tripa. Cabral, monstro. Chama, filho. Olha aí, Mike. Dá uma segurada aí, filho. Ô, que negócio eles ficam mandando o bagulho do Burger King pra mim, mano. Ô, Cabral. Os caras ficam mandando coisa do Burger King pra mim agora lá de graça, filho. Pra quem que é? Mano, e na Up300 ainda está tendo um shopzinho, pai. Não, é. Estamos de volta. Não é, minha flor? Olha aí, ó. Paramos, vale, pra pegar um hamburguerzinho da Morelato, que é top. Depois a gente vai filmar isso aqui, mano. Olha os brinquedos da rapaziada aí, ó. Você é louco. Golfão. Nesses carros aqui, qual que você teria, assim, ó? Olhando assim, por longe, assim, ó. Qual que você falaria desse aqui, ó? Mais bonito, minha flor. Você gostou disso aqui? Opa, irmão, desculpa, mano. Você gostou disso aqui? Por que que você achou ele bonito? Por que que você achou ele bonito? Porque é bonito, fala a verdade. É isso aí, ó. Ela já pôs logo na Quartagola, rapaziada. Olha isso aqui, ó. Quem aguenta, fi? Me respeita, dona Laurinha. Rapaziada do Gipão. Boa noite, boa noite. Beleza? Olha isso aqui, mano. Gipãozão ali, ó. Tem de tudo, hein, mano. Agora, rapaziada do céu, mano. Olha aqui o bagulho, o capo é hoje, mano. Mano, pra mim é assim, com a mata mais top que tem. Olha. Isso aqui é das últimas, mano. Os para-choque envolvente. Interna. Mano, muito louco, velho. Um padrão, precisa de mais do que isso, mano. Olha. Top, mano. Ai, rapaziada, top. Boa noite, boa noite. Os carrinhos aqui também, ó. Mano. Vem, minha flor. Hoje eu tô com a acompanhante, fi. Então, fico aqui com o pai. Boa noite, boa noite. Aí, rapaziada, olha aí os projetão. Temos golzinho, tem um cachorrinho, um doguinho. Olha essa Brasília, mano. Que top, mano. Aí no cantinho temos corcinha também, ó. Roubando a cena, hein, rapaziada, nas ideias. E essa paratinha. Isso aí, louco, mano. Mano, pega esse Fusca, velho. Caramba, que Fusca louco, mano. Mano, olha essas Fux, mano. 17. Laranjão, mano. Tetão, ó. Bonito, hein, mano. As horas chegando no rolê. Temos outro aqui também, numa cor diferente. É igual, é igual, mas só muda cor. Você viu, filho, aqui, ó. É verdade mesmo. Até os faróis são iguais, né, meu amor? Você viu que coisa linda? Rapaz. Bonito o Fusca, né? Você gostou? Vamos lá, meu amor. Temos aqui, ó. Um Prisma também. Cara. Muito bonito o pai de Fusca ali, mano. Muito bonito mesmo. Olha aí, rapaziada, ó. Esse aqui tem vídeo no canal também, ó. História é bom desse carro, mano. Pai pra filho. É daqui que todo mundo já conhece. Já. Ah, de quem que é esse carro aqui, meu amor? É do senhor. É o do senhor? Olha aí, rapaziada. Ó. Celtão aqui, coisa linda também. Ó. Bolinho também tem vídeo no canal dessa joia aqui, ó. Aí, ó. Tá vendo? Carimbadíssimo. Carimbadíssimo, né, meu amor? Olha aí, ó. Vamos lá. Fazer ela na resenha aqui. Oi. Ele tem um patinho. Você viu? Igualzinho aquele que o pai tem em casa lá, ó. O pai tem que tomar vergonha na cara. Pra colocar aquele patinho, né? É verdade, né, meu amor? Vamos pra cá? Olha lá, ó. De cinco. Olha que bonito esse golzinho, mano. Tentei filmar na semana passada e não consegui. E o Civicão. Coisa linda também. Esse tá bonito, hein? Esse tá bonito, hein? Aquele padrãozinho. E é manual, hein, rapaziada? Esse carro aqui é igualzinho do Tio Dax. É. É isso mesmo. Olha aí o palhozão aqui, ó. Top. E a palho aqui também, roubando a cena. Isso é louco, filho. Top, mano. Então é isso, rapaziada. É aquele girinho rápido. A gente faz um videozinho rápido. Forcinha top também, ó. Olha lá, olha lá. Bonito também. Tá zoominho. Aí, ó. Agora chegando. E é isso. Um pouquinho da Dudes pra vocês, rapaziada. A gente... Tenta mostrar pra vocês um pouco do rolê. E aí, vamos comer? O pai tá com fome. Mano, olha que coisa linda. Cê tá maluco, filho. Então é isso, rapaziada. A Dudes tá na área. Mais um rolêzinho de quinta top pra vocês. Né, minha flor? E aí, como que a gente finaliza aquele vídeo top? Como é que fala? Beijo pro bairro. Se inscreve. É, se inscreve. Deixa o like. E assina o sininho de notificação. É isso aí. Essa aqui é a minha... Ela que faz os acabamentos dos vídeos aí pra mim, né? Não? Então, meu amor, obrigado, viu? Bora pro próximo, não vamos? É isso aí, ó. Tamo junto. Até o próximo vídeo, rapaziada. Fui. Cê viu? É a brava, né? Fala aí pra ele assim, a TechPix que o pai comprou. Fala pra ele lá. Mano, eu tô... Até dois mil e vinte e seis, viu? Se não ia ter um carro, eu vi, filho. Mas não vai trocar ideia. Tamo junto, mano. Ô, mano. Cadê o Monza, véio? Não, ele virou japonês, né, agora? Mano, depois não vai trocar ideia. Ele comprou um carro japonês e deu um japonês junto, ó. Cadê? Ó, lá. Vamos fazer um vídeo. Oi. Mas grava ele. O Han vai... Vai passar... O Han? O Han dirigiu... Demorou. Não vai chamar o Han. O... Mano, os caras não valem nada. Tamo junto, mano. Aí, ó. Isso aqui é duro, rapaziada. Cê é, Lu? Então, bora? Chega por hoje, né, então, rapaziada. Bora pro próximo vídeo. Tamo junto. Fui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.